Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Sala World. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre compras pela internet, compras de livros. O canal Sala World tem muitos vídeos falando de brinquedos, mas nós também gostamos muito de livros. Pesquisando na internet encontramos esse site que se chama Kulturama e eles vendem vários livros, livros escolares, livros infantis, gibis. E tem várias ofertas, cupons de desconto, tem muita coisa bacana. E nós ficamos naquela dúvida, compra ou não compra? É um site que até então a gente nunca tinha feito nenhuma compra, não tinha nenhuma experiência. As pessoas com quem nós conversamos também nunca haviam feito compras nesse site. Então nós resolvemos arriscar, pesquisamos algumas coisas, não vimos reclamações e fizemos a compra de dois livros e alguns gibis. Eles chegaram nessa embalagem muito bem protegidos. A embalagem aqui dentro tem plástico bolha. Os livros não vieram com orelhas ou com qualquer tipo de avaria. Veio também um marca-texto com cupom de desconto para uma próxima compra. No próprio site tem várias promoções. Você pode ver lá que tem outlet, tem promoções de voo, compre novamente e etc. Enfim, os livros chegaram muito bem. Só não posso falar sobre o prazo, porque as entregas são feitas pelos correios. E eles estavam em greve, então naturalmente a gente já sabia que ia demorar um pouquinho mais. Realmente demorou, mas nada absurdo. Se você está pesquisando sobre compras pelo site Kulturama, a nossa experiência foi boa. Espero que a sua também seja. Sobre os livros que compramos, eles são da coleção Aprendendo Sobre os Valores. Nós já tínhamos um livro e ele tem a capa almofadada. E nós imaginávamos que os próximos livros também viriam, por ser da mesma coleção, da mesma editora, comprados no mesmo lugar. Porém, os outros livros são um pouco diferentes. A capa mudou, mas acho que é o lugar em que eles são feitos. Esse daqui é da Índia. E estes outros são da China. Eles têm a capa simples, mas dentro é a mesma coisa. Os outros dois livros que nós pegamos, da mesma coleção, Aprendendo Sobre os Valores. Este daqui trata sobre humildade e educação. E este sobre honestidade e bondade. São livros que nós lemos para o Reed na hora de dormir. Junto também compramos estes gibis. Estes daqui nós imaginávamos que fossem grandes. Eu não lembro se estava na descrição o tamanho ou não, mas de qualquer forma eles são pequenininhos. Mas tem historinhas legais e o valor também não foi nada tão significativo que nos deixasse frustrados. Sobre estes livros aqui, nós faremos a leitura deles nos próximos vídeos. Então inscrevam-se para acompanhar não só a leitura, como também outros vídeos de brincadeiras, de brinquedos, de outras atividades. Acompanhe o canal Sala World. Dê uma força para a gente deixar aquele like. Isso ajuda bastante. E muito obrigado por nos acompanhar. Um abraço a todos e até a próxima. E até a próxima.